Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Receitas com a Rita. Olha só essa delícia, mais uma delícia, que eu trouxe aqui para vocês hoje. É uma sopinha feita com batata. Gente, não é por nada não, modéstia à parte, é uma comidinha dos deuses. Bora lá fazer essa delícia. Bom, aqui já temos tudo para começar a nossa receita. Mas antes disso, eu quero dar aquele recadinho. Se você não é inscrito no canal, aproveita agora e se inscreve. Não esquece de acionar o sininho para as notificações e deixar o teu like, tá bom? Então aqui eu tenho a gordura do bacon que eu fritei e eu vou adicionar uma colher e meia de manteiga. Ok, vamos adicionar aqui, eu tenho uma xícara de cebola picada. Essa semana eu aprendi uma dica maravilhosa que eu vou passar para vocês. Para quem tem um problema de picar cebola e chorar, aí põe o palito de fósforo e faz todas aquelas coisas para fazer, não precisa nada disso. Você corta a cebola no meio para picar, pega um papel toalha, molha ele bem e deixa ali do lado das cebolas. Você vai picando, quando você picar tudo, pega o papel molhado e põe por cima da cebola e deixa ali até a hora de você usar. Não tem chororô. Tá aí a dica, tá vendo? Todo dia a gente aprende alguma coisa. Então aqui eu tenho uma xícara de cebola picada. E tenho dois dentes de alho amassado. Aqui eu uso a cebolinha verde. Então, para essa sopa, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de picar o maço da cebolinha, picar ele todo, da parte branca até a parte verde, tá? Aquela parte branca você vai colocar agora para fritar junto com isso. A parte mais verdinha eu uso para colocar por cima da sopa na hora de comer, porque fica uma delícia. Então, eu fiz três... Aqui é meio maço, mas são três cebolinhas, praticamente, que é o meio maço que eu usei. E aqui tá a parte branca dela, que eu vou colocar aqui, junto com essa cebola e esse alho. Vamos colocar umas duas colherzinhas de sal, duas colherzinhas de café de sal. Depois que ficar pronto, você experimenta de novo e tempera ao seu gosto, tá? Aqui eu tenho duas daquela batata que a gente compra para assar, tá? Eu piquei ela em pedacinhos pequenininhos. E é mais ou menos o que eu diria... E tem mais ou menos umas 600 gramas de batata, tá? Essa sopa é suficiente para quatro pessoas. Então, aí você... Preciso para duas, divide, preciso para mais, né? A aula da matemática aqui. Então, aqui eu tenho a... E ela não tá assada, tá? Ela tá crua. Aqui eu tenho uma colher de farinha de trigo, que a gente vai espalhar bem aqui dentro. E vamos mexer bem. Aqui você pode usar água, mas a receita pede por caldo. Você pode botar caldo vegetal, caldo de frango ou caldo de carne. E eu tô usando hoje caldo de carne. Então, eu vou colocar três xícaras. Aqui eu vou esperar levantar a fervura. Quando ferver, eu vou abaixar o fogo e deixar cozinhando mais ou menos uns 10, 15 minutos, tá? Eu tenho esse amassador de batata. Então, eu vou amassar elas. Você pode... É... Usar um garfo, ou se você preferir, bater no liquidificador. Eu gosto de deixar ela mais ou menos assim, pra ainda sentir os pedacinhos da batata nela. Então, amassando assim, fica mais gostoso. Na minha opinião. Hum! Isso aqui dá um cheiro maravilhoso. Aqui. Então, aqui, ó. Eu amassei ela. Agora, eu vou colocar meia xícara de creme de leite fresco. E vou colocar 113 gramas de queijo cheddar. Aqui tá misturado o cheddar amarelo e o cheddar branco, tá? Então, aqui a gente vai mexer. O queijo vai derreter. Já podemos desligar o fogo e ir mexendo bem pro queijo todo derreter, tá? Ok, agora chegou aquela hora maravilhosa de experimentar. Então, pra servir a sopa, nós vamos colocar um pouquinho do queijo por cima. Com umas fatiazinhas de bacon. Aqui eu fritei seis fatiazinhas de bacon. Piquei. Aqui a gente bota umas folhinhas de cebolinha. Gente. O que mais que eu posso descer do que essa sopinha? E agora a gente faz assim, ó. Hum! No ponto. Delícia. Eu vou só aqui... Make sure que ficou bom mesmo. Gente. Maravilhosa essa sopa. Você tem que fazer essa sopa aí na sua casa. Sua família vai adorar. E essa foi a nossa receitinha de hoje. Então, eu vou ficando por aqui. Dizendo pra você não esquecer. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, o meu agradecimento. Não esquece de deixar o teu like. E também compartilhar esse vídeo com os amigos e com a família. Tá bom? Quando fizer a sopinha, tira aquela foto, posta lá no Instagram e me marca. Eu quero ir lá, deixar os meus agradecimentos e o meu like. Gente, até a próxima semana. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.